Termina hoje o Brasileirão, hein? Última rodada. Todos os jogos, rodada cheia, às 8h30 da noite, horário aqui de Mato Grosso, para definir quem serão os últimos rebaixados. Restam duas vagas e quatro times brigando ainda para não cair para a Série B. Cuiabá, Juventude, Bahia e Grêmio ainda lutam para não descer. Já temos Chapecoense e Esporte rebaixados e restam então duas vagas no Z4. Quem vai ficar com essa vaga? Para o Grêmio está mais difícil. Depende aí de um milagre praticamente para não cair para a Série B. O Cuiabá só precisa de um empate contra o Santos e o Juventude e o Bahia devem lutar aí para ver quem vai ficar com essa última vaga na Série B. Na parte de cima, tem gente ainda brigando por Libertadores. O Santos, por exemplo, ainda tem chance de parar nessa principal competição sul-americana do ano que vem. E aí tem os times também que vão ficar ali no meio da tabela e vão acabar disputando a Sul-Americana em 2022. Claro, tudo sobre essa rodada. Se acompanha com a gente aqui no leiaagora.com.br. E aí Obrigado.